Olha que lugar maravilhoso para uma pauta perfeita. Não preciso nem citar que hoje estamos aqui na Serra do Rolamoça. Criada em 1994, o Parque Estadual da Serra do Rolamoça abrange quatro municípios, BH Nova Lima, Brumadinho e Ibirité. Com mais de 4 mil hectares de área, no Rolamoça há seis mananciais que auxiliam o abastecimento de água da região metropolitana de BH. Pá, fala pra gente, como divulgador de uma página muito famosa aqui em BH, divulgando as belezas da nossa capital, a região metropolitana. Você já conhecia o Rolamoça? Não conhecia, que é a primeira vez que eu estou vindo aqui. Estou encantado, dá pra você ver BH inteiro aqui, muito bonito. Eu sempre tive vontade de vir aqui e tal. Eu moro lá no Venda Nova, já é um caminho um pouco mais longe, mas sempre tive a vontade de vir aqui. Pelo que você viu até agora, o que você achou? Teve alguma coisa que te chamou mais atenção? Eu sou apaixonado por, tipo assim, por horizonte mesmo, por do sol e tal. Tipo assim, velho, isso aqui é bonito demais. Você vê BH toda, consegue ver as outras cidades aqui também ao redor. O por do sol aí, você vê que coisa mais linda. Então, tipo assim, o que eu mais gostei aqui mesmo foi do por do sol ali. E você vê BH, né? Já está planejando trazer a turma, de repente, para vir aqui fazer um luau, dar um passeio? Luau, eu já não sei. Mas, tipo assim, fazer um passeio aqui seria bacana, entendeu? Trazer o pessoal aqui, gerar mais conteúdo também nessa região, né? Tipo assim, tanto aqui para o lado do Barreiro, a cidade vizinha aqui, metropolitana também. Fazer um conteúdo também para trazer o pessoal para cá. Deixa um recado para o pessoal nesse sentido, né? De conservar o meio ambiente, ajudar a manter o patrimônio natural também da nossa BH. Ó, tipo assim, a gente que mora na cidade grande, sabe que é, tipo, muito barulho, muita poluição, tanto sonora, tanta outra coisa assim. E a única coisa que a gente tem mesmo é essas áreas aqui que são preservadas. Então, tipo assim, continuar preservando, não estar jogando lixo, não fazer queimadas, essas coisas assim. Porque aí, se preservar, sempre vai ter, né? Agradecer, então, o Pablo aqui pela parceria e fiquem com esse lindo pôr do sol. TV Jornal Milionários, do Barreiro para o Mundo! Música 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 Obrigado.